Então, realmente, temos que dar o benefício da dúvida. Então, Bruno, duas semanas atrás, você esperava que o índice do dólar vai recuperar. No entanto, como tudo ocorreu? Bem, vamos olhar para este gráfico semanal do índice do dólar do G1. E como podemos ver, nós mencionávamos que duas semanas atrás estávamos no fundo da escala. A margem foi entre 94 e 100. E nós tínhamos vendido em excesso o stocástico petróleo. Havia uma expectativa de que, provavelmente, o mercado ia recuperar e o índice do dólar do GOA. E isso é, provavelmente, ou exatamente o que está acontecendo, mesmo agora temos engolindo, bom padrão semanal que está sinalizando que, provavelmente, o problema acabou e que ele começa a produzir nessa direção. Isso é a parte do cenário que funciona bem. Você podia nos contar o que aconteceu no lado da mercadoria? Bem, no lado da mercadoria, houve um pouco de problema, porque estamos a aumentar o índice do dólar em vez de representar mercadorias. Sem nada, estamos a fazer novos máximos, basicamente, do petróleo, voltando-o para trás, ao nível acima de 41. E testamos, segunda vez, o análise de Bollinger. É possível que não passe por isso agora, porque está a abrandar de momento em que há uma divergência baixa que sugere mais que uma faixa de negociação entre 40, certamente 45. É, provavelmente, o que poderíamos esperar para as próximas semanas. E você mencionou o aumento, então os mercados emergentes também aumentam muito bem. Juntamente com a mercadoria, eles fizeram isso. E se olharmos, por exemplo, para a China, podemos ver que atingimos aos novos máximos e chegando à média móvel de 40 semanas, o que é relativamente importante e aqui não temos muita divergência baixa e ainda momentum move-se. Então é possível que ele se estende em direção superior em análise do Bollinger. Também, se formos ver o que aconteceu com o Brasil, apresentou-nos o melhor desempenho relativamente à força, também está crescendo como a China, contra o SP500 e contra o mercado emergente. Apesar de todas as notícias políticas, este mercado, que foi muito sobrevendido, continua a recuperar, apesar de algumas dessas divergências. Isso é realmente interessante e o Japão e a Europa também estão em período de transição? Sim, tudo parece recuperar. Vamos começar com o Nikkei. Estávamos em 15.500, foi relativamente neutro, em osciladores e nós dissemos, Bem, talvez devemos encontrar algum suporte um pouco menor, mas suporte não foi encontrado imediatamente e o indicador da faixa de negociação subiu, por isso estamos agora em torno de 16.800, não muito longe da marca de 17.000. Isso ainda está em percurso com travessia estocástica, não estamos à espera dos resultados, mas estamos um pouco surpreendidos com resultados, também nominalmente pela Nikkei. E você podia nos também contar o que aconteceu na Europa? Quase a mesma coisa, parece que repercussões e a força relativa aumentam como foi esperado, que permitiu a recuperação do nível 2.628,60. Tipo de suporte de longo prazo, a linha de tendência verde volta a mover para o suporte forte anterior, e nível de resistência 4.128. Então agora estamos no nível de resistência, mas o momentum ainda pode subir, e até que haja uma reversão que poderia continuar por algum tempo. São boas notícias, porque todos os mercados da equidade agora estão a subir. Sim, o que fazemos com o SP? SP, numa base semanal, também fez nova elevação, quebrou a resistência da linha de tendência. Permite que ao longo do momentum, aqui numa base semanal, agora está subindo pelo lado positivo, e tem alguns movimentos fortes. Aqui temos ainda a plana, mas isso significa que por volta de 2.100, estamos perto dessas 2.116. As resistências que não há realmente razão para pensar que não poderão ir para a próxima, que é 2.144. E não há realmente reversões altas, então talvez podemos pensar um pouco mais perto sobre a base diária, e o que vemos aqui, não vemos nenhum sinal. Ok, nós tivemos uma pequena consolidação na semana logo após a nossa apresentação, como nós esperávamos, mas não conseguiu quebrar o apoio por volta de 2.000, e em seguida fez uma nova elevação. Normalmente, quando temos um tipo de rectângulo aqui e a nova elevação, isso significa que o movimento que começou em 1810 poderia acabar, mas você não sabe se vai estender ou não. O que notei é que o índice VIX, que estava em 4 de abril em 14%, está novamente em 14%. São níveis muito baixos e muito próximos do nível complacente, mas não temos nenhum sinal de reversão. Se olharmos o que aconteceu em intradiário ontem, aqui podemos ver que tivemos uma pequena elevação em 2.104. Temos um possível tipo de aumento de salário, por isso está saindo da consolidação, nós mencionamos apenas antes de fazer novas elevações, e aqui não tem elevado a 2.104, mas realmente até que estamos quebrando os níveis 2018-2019. Se isso não acontecer, o mercado poderia continuar a estender um pouco mais para 2.140. Então, realmente temos que dar o benefício da dúvida. E os sinais de reversão também estão nos gráficos? Você vê, quando vamos para os gráficos diários, não há nenhuma resistência forte até este 2.144, que está de volta neste gráfico acima. É apenas um dia que pode ser mencionado hoje, mas não há nenhum momento onde a reversão dá agora em gráficos diários. Temos de deixá-los aqui. Bem, muito obrigada por ter vindo hoje e estamos ansiosos por sua próxima visita. Isso é tudo para hoje. Contudo, Bruno Istier vai voltar em duas semanas com atualizações mais recentes. Acompanhe as atualizações na Ducascope TV. Acompanhe as atualizações mais recentes.